O que é isso? O que é isso? Gente, então... É... Eu não vi vocês, eu não tava... Fazendo coisas que... Não são apropriadas. Aham... Sei! Eu juro! Enfim... Continuando, eu estava pensando em fazer uma... Quer dizer... Magia, magia, sabe? Então... Eu vou fazer aqui um piscado de olhos, eu vou ver a minha personagem que eu acabei de criar. Um piscado de olhos até o carro... Nossa, tô rindo tudo em seu roteiro. Enfim... Até aquele carro ali... Vai sumir. Um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sim, me transforma na Matilda. Oi, tudo bom? E vocês? Tá vendo a magia que eu fiz? Então, não foi de Harry Potter? Mas quem sabe a Warner pode... Recontratar, sabe? Pra gente fazer uns filmes, tipo Invocação do Mal. Então... Olá! Então... Tudo bem? É... Começamos mais um vídeo de hoje, né? Assim... Um vídeo bem aleatório. E dessa vez eu fiz roteiro... Então, dessa vez eu fiz roteiro, né? Preguiça. Enfim, ninguém ouviu isso. Mas, enfim... Hoje estamos com a Matilda Y188 Oficial. É... O nome dela devia ser Jubiscreuda, mas... Não deu. Enfim... Eu vejo vocês no mapa. Estamos aqui... Agora vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Olha só. Olha só. Olha só. Tô esperando... Esperando... Bem... Afim... Eu queria saber se ele tinha QI. Mas ele não tá me respondendo. um próximo a primeira pessoa que eu vi tá dita e quantos o que é que é zero eu sou burro né eu sou um burro e um punho muito bonito essa máquina Passei uma bem difícil. Não sabe, errou. Aham, sei. Não sabe, errou. Aham, 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 você não vai fugir. Eu tava aqui uma hora, tranquilo. Aí, eu recebi essa mensagem. Pois é. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Começou a desfeição, cadê ela? Eu não tô louco! Meu Deus! Já acabou, Jéssica? Eu não tô louco! 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 E é isso mesmo! Então, eu vou ensinar esse vídeo, né? Porque eu estou ficando muito irritado. Por que as pessoas me deixando louco? São tudo bando de filhos da... Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco!